Olá, comunidade Paz e Bem, comunidade Pós-TV 247, comunidade do canal Filosofia em Movimento. A gente tá aqui, então, de novo, né, pro terceiro vídeo da nossa série O Olhar, pra discutir as relações entre o corpo e as experiências do espírito, né? E a gente não tá dando continuidade à leitura de trechos deste livro. Então, olha só, esse livro aqui, O Olhar, é do José Angelo Gaiarsa, sobre o qual a gente já tem um curso, primeiro curso introdutório, na Escola da Tenda. Quem for da área de cuidado, pode digitar no googleescoladatenda.com, vai ter acesso a todas as informações desse primeiro curso introdutório, tá? Então, vamos lá. O Gaiarsa, ele escreve aqui na página 12, que tão ou mais importante que a função já citada da periferia da retina, que foi o que a gente viu no último vídeo, né, é esta outra, dois pontos. Ela governa a maior parte dos nossos movimentos, a periferia da retina. Tanto os instintivos, né, no sentido que ele quer dizer aqui de automáticos, de reação automática, né, ouve o barulho, vira automaticamente, quanto os aprendidos treinados, os hábitos, os costumes, os condicionamentos pedagógicos, ou seja, os movimentos, as posturas, as atitudes que a gente construiu por meio da educação, né, cultural. Tecnicamente, podemos dizer, ela controla a maior parte dos movimentos e tensões dependentes do sistema motor extra piramidal, cujas funções tendem a ser, e em regra são, bastante automáticas, difíceis de perceber pela própria pessoa, né? Constitui o principal do que habitualmente se denomina inconsciente, impulsos, pulsões, desejos, compulsões. De tudo aquilo que diremos depois, fiz sem querer, nem percebi o que fiz, quando vi já tinha feito. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes a gente fala, nossa, não sabia que eu era capaz de fazer uma coisa, quando eu vi eu solucionei de tal maneira. Ou o contrário, né? Quando vi, pisei no ovo e quebrei a casca, né? Notar desde já, dois pontos, ele fala, né? Posso ter feito sem perceber ou sem querer, mas o ato provoca respostas nos demais, tem consequências. Ou seja, mesmo que eu não veja as reações automáticas, né? Inconscientes, numa linguagem psicanalítica, os outros veem e estão reagindo a isso, né? Vamos abrir outros comentários um pouquinho? Depois eu quero ler um outro trechinho que ele fala do ele. Eu queria lembrar que o extinto é treinado. É que o extinto é treinado dentro da cultura. O que muitas vezes a gente acha assim, ah, isso é o extinto do humano. É o meu extinto. É treinado também. Vai ser assim, vai ser atitudes dentro de um corpo cultural. Só isso que eu queria já falar aqui. Foi uma coisa que me tocou agora na sua leitura, Fernanda. Isso eu acho muito importante. Eu acho que é uma frase que dá para a gente pensar bem, né? Que a gente nasce no reflexo. Reflexo, então talvez isso que a gente está chamando de instinto a gente possa chamar de reflexo, como reflexo de sucção, o reflexo de queda, né? Que são esses reflexos que são inatos do ser humano. E a gente avança no desenvolvimento rumo à reflexão, que é o fino do ser humano, né? E para isso a gente tem que ir criando todas essas teias neurais, essas conexões, para sair desse estado, né? De só reagir, de só reflexo, para chegar nesse estado da reflexão que a gente gostaria que tivesse fortalecido na humanidade, né? Então, é pensar no instinto versus o reflexo. E depois, porque quando ela fala do sistema extrapiramidal, né? São essas estruturas bem internas, o sistema nervoso, composto ali o cerebelo, por exemplo, que está toda a parte do movimento autônomo, postural ali dentro, né? A gente está falando da construção desse corpo inconsciente também, que o Gairo já fala tanto, né? Então, acho que é aí que está... Esse 90% que a gente não sabe quem somos, está bem aí, né? É nesse lugar. Arthur, ele quer ver... Mais para frente, ele percebe que falou o sistema extrapiramidal, que ninguém, claro, não precisa saber o que é, mas aí ele esclarece. Ele fala assim, ó, esclarecimento. Extrapiramidal é o nome que se dá ao número considerável de grupos de neurônios motores, centros nervosos, espalhados pelo cérebro e responsáveis, como estamos dizendo, por tudo que é automático em nossos movimentos. Isso é, por mais de 90... Em torno de 90% de tudo que fazemos. E é o que você está falando, né? O eu da gente não controla tudo, muita coisa é automática. Mesmo aquilo que é treinável culturalmente, né? Uma performance de mulher, por exemplo, você pode ter treinado na educação para fazer a mulher que o seu mundo espera, chega uma hora que aquilo é automático. Quando vê, você cruza as pernas daquele jeito, você faz tais gestos, tais expressões, porque aquilo foi sendo assimilado pelo sistema automático. É que quando você fala em educação, né? Às vezes dá a noção de que é um sentido do correto, do lado... Mas não é, né? Educação compõe também todos os nossos problemas mecânico-afetivos, né? Nesse lugar do desconhecimento, de não entender por que agimos de determinada forma, né? Em relação aos outros, aos afetos mesmo, né? Acho interessante quando fala... Estamos conversando disso, do que é automático, não é automático. Hoje em dia, a neurologia também chegou. Talvez o Gaiarsa tenha assistido aos primórdios disso, que tem grupos de neurônios que não estão no cérebro. Eles estão acontecendo independente do cérebro. É importante hoje em dia as pessoas pensarem que a neurologia não é só a cerebral. A cerebral pode-se dizer que é o grande mapa. Mas tem neurônios cardíacos, tem uma série de neurônios motores que respondem antes de chegar no cérebro. Só avisa o cérebro, olha, fiz isso. Aconteceu aquilo. Aconteceu aquele outro. Então vai construindo isso que o Gaiarsa também colocou, que é uma nova visão da psicologia. O Apolo hoje traz uma coisa que eu achei fantástico. Porque tem aquela coisa da repressão e da cultura, da psicanálise clássica, que o ser humano cresce através da repressão ou da estruturação dos instintos, como o Apolo colocou. E o Gaiarsa abre essa visão, porque realmente é um treinamento cultural. Realmente é um treinamento que depende da situação que a pessoa está, etc. Mas não é propriamente uma repressão. É uma construção de toda a estrutura muscular do caráter, de toda a parte interna, quando é abstrata, como são as lutas marciais também. Se treina muito, ou como é o balé clássico também, se treina muito, se repete o automatismo instintivo do equilíbrio, da queda, de tudo, para depois, em um dado momento, aquilo acontecer culturalmente, vamos chamar assim. Virou uma cultura. Fora a linguagem. A linguagem é um golpe de capítulo. O Damasio diz uma coisa que vai muito de encontro que você está falando, que eu gostei da frase que ele construiu. Ele diz assim, o cérebro é a audiência cativa do corpo. E é muito legal, porque a mesma dicotomia mente-corpo, que era construída antes dos estudos do corpo, ela se reproduz em cérebro-corpo, como se cérebro fosse essa coisa independente do resto. E não é assim. A gente tem que entender que o cérebro é conectado com todos os músculos, as vísceras, com tudo. O cérebro está junto com tudo e ele é colocado neste lugar, como o Damasio fala. Eu gosto dessa frase. Audiência cativa do corpo. Uma confusão que se faz assim, que é mais recente com o avanço da neuro e essa linguagem mais acessível a todo mundo, é entender sistema nervoso como cérebro. Porque o sistema nervoso corresponde a uma teia que está em todo lugar do corpo. Ela está em cada milímetro do corpo formada de diferentes receptores, porque tudo passa pelo corpo e o cérebro é o grande receptor, decodificador e emissor. ele recebe como se fosse, então, se a gente fosse um computador, ele seria o... como é que fala? O pentium, como é que é? O processador. Decodificador, o programa. Processador. Processador, é. Mas o sistema nervoso é essa teia complexa, que está em todos os lugares. Inclusive, tem no olho como uma externalização dele mesmo, do sistema nervoso, que faz parte também do olho que a gente está falando. Nesse sentido, o estômago é o segundo lugar do corpo com mais terminações nervosas. Existem estudos que mostram como que bactérias controlam o que a gente tem apetite por. Não está muito assim corpo e espírito, mas apetite, neurônios, neurônios lá, tem muito neurônio lá no estômago. E bactérias, assim, nos viciam em certos alimentos, em certos aspectos. O corpo inteiro, né? É um cérebro. É o corpo inteiro. Isso. Olha só, aí depois ele diz assim, para chegar nessa questão do ele, né? Essa coisa na gente que tem um eu que olha e fala é um outro em mim, né? Ele diz assim, quando nos movemos em nossa casa, mal percebemos essas andanças, assim como tudo que vamos fazendo. Temos toda a topografia do lar na cabeça, né? Tipo, eu já sei como é que é a escada aqui que eu subo e desço, eu presto uma certa atenção, mas tem algo de automatismo porque eu sei o tamanho do degrau, a altura do degrau, então tem algo de automatismo, não presta atenção em cada movimento, né? E ele, Gaiarsa, vai dizer que isso serve também para as nossas relações pessoais. A gente se acostuma de tal modo em certos ambientes e com certas relações que a gente vai no automático, né? E depois reproduz isso, quer dizer, não tem mais escada, de repente você está esperando que tenha uma escada no seu ambiente, né? Mas aí ele diz assim, né? E os olhos nos levam pela casa sem que precisemos nos preocupar e prestar atenção, etc. Aí ele fala, ele sabe tudo, ele sabe tudo, não estou controlando, tem um eu controlando, tem um ele, sabe tudo. Quem será esse ele, né? Ou esse eles, ele se pergunta, né? Aí ele faz assim, quem faz comigo tudo isso que não percebo? O neurofisiologista considera que é o sistema motor extra piramidal. O psicólogo diz que é o superego e o sociólogo vai dizer o preconceito, o condicionamento social ou a opinião pública com a ação da maioria. Porque esses hábitos, esses preconceitos, essas predisposições também estão no corpo, né? Não são só ideias geradas. Usei a expressão ele como se o controlador central dessas ações fosse alguém, outra personalidade ou até um outro eu ele põe entre parênteses. Parece simples a analogia, mas faço notar o quanto essa noção sensação é experimentada mesmo assim, né? Como se tiver, tem mais de um eu, né? Tem um ele agindo independente de um eu. É interessante, em terapia, a gente trabalha muito um conceito básico de heterorregulação, que é eu ser regulado por ele ou autorregulação. O que é alcançar uma regulação? Por mim mesmo, que é a grande questão de qualquer pessoa. A gente se orienta muito por tudo o que ele aprendeu. Como sentar, como dirigir, como estudar, como transar, como comer, é tudo ele. Ele. E muitas pessoas chegam perdidas na sessão de terapia porque ela não se percebe e todo o trabalho que o Gaiar se afocou, trazendo a parte neurológica, motora, respiratória, é a pessoa se perceber, antes de mais nada, o que seria uma autorregulação. Eu posso dizer que a gente passe uma grande época na vida educado e depois o momento quando a gente se apropria de si mesmo, a gente fica mais sofisticado. Então, esse coletivo e esse eu e esse ele para mim fica bem configurado na teoria psicológica do Gaiar, só não é psiquiátrica. Nadish, você falou um monte de coisa agora sobre o eu e o ele e me deu um nó na cabeça. Eu queria escutar um pouquinho agora a Fernanda de explicar o eu e o ele, porque deu um nó aqui agora, eu queria entender isso melhor, o eu e o ele. Você pode falar um pouquinho mais, Fê, do eu e do ele? E do olhar? Para quem quiser, foi para o outro vídeo, o vídeo da semana passada, o da pessoa periferia da retina, isso apareceu um pouco. Mas como é que a nossa mente entende o eu como aquilo que causa uma modificação no ambiente, uma modificação com um certo nível de atenção? Então, por exemplo, se eu pego o celular e começo a fazer coisas e eu tenho uma intervenção sobre a realidade, e o meu corpo produz uma intervenção sobre a realidade com uma certa causa em mim, vamos dizer assim, isso é experimentado como o eu. O eu é aquilo que, o Gaiarsa escreve isso com essas palavras e isso é confirmado também pela, não é que é confirmado, o Damásio tem a mesmíssima teoria, anos depois do Gaiarsa. O eu emerge na mente como um fenômeno, isso que eu digo, eu tenho um eu por causa das modificações que a gente é capaz de fazer no ambiente. transformar uma coisa em outra, mudar de lugar, essa intervenção cuja causa é experimentada como nasceu aqui, sua causa. Então, isso é o que faz com que surja na mente essa ideia de eu. Só que no corpo não é só o eu que funciona no corpo, só que o que aconteceu? A gente pensa que o eu é tudo no corpo ou é tudo na mente ou é tudo no comportamento. Ele não é, ele tem apenas uma função específica, muito ligado também à atenção e à intenção nessas transformações do entorno. Só que o que a gente está lendo aqui, o que o Gaiarsa está dizendo, que além desse eu tem eles, que são esses treinos, essas pessoas, esses automatismos, essas identidades situadas em certos ambientes e relações que também me põem em movimento significativo no mundo, mas que nem sempre o eu e os eles se conhecem bem. A gente tem uma história aqui que pode funcionar. Assim, esses tempos agora, eu estava com um adolescente de 16 anos e aí a gente estava fazendo uma viagem e aí quando eu entrei num posto, numa conveniência, num posto de gasolina, eu percebi que ele estava agindo de forma bem esquisita, assim, né? Olhando para baixo, não cumprimentava as pessoas que estavam atendendo, bem distante, assim, de estar sendo educado ali naquele lugar. E aí um cara muito grande, bem maior que eu, mais de 16 anos. E aí depois eu perguntei para ele, falei, cara, você percebeu que você estava agindo de forma estranha, meio esquisitão, assim, você não estava encarando as pessoas, olhando no olho? Aí depois ele veio falar comigo, que falou, realmente, eu não tinha percebido, porque na minha cabeça eu ainda sou filho, né? Eu não me vejo com 1,80m, 80kg. Ele acabou de crescer 20cm. Tipo, ele estava ali como um molequinho meio abusado. Ele estava ali como, ah, eu não sou ninguém aqui, uma criança, escondido, né? Só que ele não percebe que já ganhou esse tamanho. Então, a diferença do eu e do ele, né? Porque ele funciona desse tamanhão todo. As pessoas... E aí também a questão do olhar, acho que entra nesse lugar do olhar ser para fora, percebe? Ele não se sente desse tamanho. Ele não se sente com esse volume, ocupando esse espaço, né? E aí perante os outros ele aparenta, então, ser um esquisito. Porque, né, você pega um menino grande, uma menina de 16 anos ou de 25, você não sabe quantos anos a pessoa tem? O mesmo biotipo ali pode aparentar, né? Então, achei que essa... E aí isso dá essa confusão afetivo-mecânica mesmo, né? Olha a posição que ele se coloca em relação ao outro. Olha como ele está comunicando algo assim que ele não está percebendo, né? Nessa de achar que está protegido na posição de criança, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Eu até... Eu gostei. Com uma provocação, então, do que a gente falou outro dia aqui, porque esse cara, ele tem 16 anos hoje, então, ele já é da geração da imagem, ele já é da geração do vídeo, ele se fotografa, se filma falando, mas ainda assim ele não se reconhece no 3D ao vivo, né? Enquanto o volume no espaço, enquanto ocupando esse... Por que será, né? Gostei muito desse exemplo, Arthur. E esse exemplo teu não é nosso assunto de hoje, vai voltar a achar alguns vídeos. Dá exemplo de como que a espacialidade ela é subjetiva, ela tem a ver mais com atitude do que com métrica, né? Mas eu fiquei pensando na minha filha, porque já teve várias situações, né? Que ela agia de um jeito e eu falava, olha, eu consigo ver, sei lá, no momento, ou de estar alegre, que demonstrar de um jeito, ou estar com medo, ou estar com medo, eu falava, olha, eu consigo ver uma criança de 4 anos aí no seu comportamento, mas quem está de fora enxerga você, uma mulher, fazendo isso. E aí vai ter um ruído, né? E aí eu acho que isso não é incompatível com a questão da imagem, porque eu acho que... Mas é mais assim como um personagem no corpo do que como uma experiência de corpo, eu acho. pensar a imagem como esquema motor reificado na forma da cultura. Essas imagens são esquemas motores, elas têm uma forma, elas têm uma mobilidade. Isso é uma das coisas da antropologia corpórea, que eu acho que eu mais amo, é entender como que as imagens são esquemas motores que podem atravessar, possuir os corpos, não são tão... não são tão distantes, assim, do mundo dos corpos. Que nem o pessoal de academia tem hoje em dia. São pessoas muito bem cuidadas que se alimentam, que fazem exercício, mas a mobilidade deles com relação a afeto, com relação a abraço, com relação a sexualidade, não contempla eles com aquele corpo tão bem cuidado que eles têm. Essa dissociação é um dos dilemas desse momento que a gente está vivendo. Olha só, hoje eu dei mais um passo aqui na minha compreensão de Gaiassa, que era assim, eu achava que o ele era um lance natural, um lance melhor. E como o eu surge na consciência, o eu está preso à educação, preso a um monte de coisa. E hoje eu aprendi que tem o eu, o ele e os eles. Nas falas da Fernanda, nas falas do Nadish, porque é muito doido. Eu tive uma experiência de dançar na terceira pessoa com um mestre japonês. Esse mestre japonês ensinando a gente a dançar na terceira pessoa, e dançar na terceira pessoa é muito libertador. É um lance fantástico, é um lance muito verdadeiro. E esse mestre japonês explicava assim, a criança nasce na terceira pessoa. Aí a primeira vez que a criança sente a dor, ela percebe o eu. Ou então a gente está andando na rua, a gente escuta uma explosão, a gente está na terceira pessoa andando. Aí escuta a explosão, e fala assim, eu, eu me proteger. Aí o eu surge, esse japonês falava. Uma outra coisa que ele falava também é assim, vou fazer uma imitação assim, parca. Veja bem, o peixe tem dois olhos separados, o peixe não se vê. Situação muito triste, né? O peixe não sabe o que é o eu. Então assim, hoje eu aprendi que tem o eu, o ele, e tem os eles. Tem os eles, assim, tem essa multidão. Agora fez muito sentido esse negócio pra mim. Não, e na linguagem popular as pessoas falam isso, né? Quando eu vi, eu estava, quando a gente mesmo na própria linguagem popular separa, né? Tem essa experiência de multiplicidade, né? Agora a própria recepção, queria só apontar um negócio, a própria recepção não é só a sensação de mim como um indivíduo isolado, porque a própria recepção me informa do afeto dos outros corpos no meu corpo. Então a própria recepção é o tempo todo uma leitura do corpo do outro, ou a influência do corpo do outro sobre o meu corpo. A própria recepção informa de no mínimo dois. Não só de um, não só de mim, me informa do outro. Porque a função dela é produzir conhecimento, esse corpo conhecer e saber, cada um de nós, conhecer esses corpos indo à nossa volta e pra poder lidar com eles. Então a própria recepção ela informa sobre o outro. Se eu for dançar com Apolo, por exemplo, né? Apolo, vamos lá dançar uma rumba. A minha própria recepção está me informando sobre o corpo do Apolo. Se eu for tomar um copo d'água, a minha própria recepção está me informando sobre a água. Se alguém vem agressivo, a minha própria recepção me informa sobre essa força, esse peso, não sei o quê. Então a própria recepção não é só de mim, não é individualizada. A própria recepção ela favorece um conhecimento de relações cujo objetivo último é favorecer o corpo a lidar com aquele meio e com aqueles outros que estão no meio. E tem o termo, né? Sinestesia é a sensação de órgão mesmo assim, né? Por exemplo, eu consigo bater uma palma aqui atrás sem olhar porque eu tenho a sensação de onde está as minhas mãos ali, né? Sinestesia e própria recepção dessa forma ampla. Você consegue, Arthur. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Quando a gente fala deles, a gente está falando dessa personalidade. Porque com minha mãe eu sou um, com meu pai eu sou outro, com tal amigo eu sou outro, numa festa eu sou uma outra pessoa. Então a personalidade é onde nós perdemos. Porque são tantas facetas, tantos pedaços de ser e aí vou trabalhando nessa pulsação da personalidade até virar um ser humano de caráter que está faltando na presidência da república hoje em dia. Uma coisa sem caráter, uma persona absolutamente difusa, caótica, maluca e desfuncional. Inclusive ferindo a estrutura principal da personalidade que é a funcionalidade do ego, do caráter. Se tornar funcional no mundo, junto com o mundo, transformando o mundo, aprendendo com o mundo, se educando com o mundo. Essa forma de pensar o eu como o corpo ou até com uma coisa isolada do mundo, o envelope que te separa e que você é um eu individual, é historicamente construído, é o homem da modernidade. O homem do macrocosmo, ele está muito mais aberto para o que vem do que, na verdade, talvez a gente tenha um exercício, uma deseducação dos sentidos que eu acho que a escola é a principal responsável, mas não só, de fingir que você não percebe o outro, que você não é esse nós. Talvez seja um exercício de se perder desse nós que a gente é e tentar fingir, simular um eu. E a imagem, essa coisa da imagem da mídia e tal, ela é muito, ela casa muito bem com essa ficção de um eu unificado. e aí eu vejo que hoje, por exemplo, parece que é mais difícil das pessoas darem conta de lidar com as suas contradições, porque a imagem, ela tem uma ideia de unidade, de permanência, que ela é muito complicada. Inclusive, quando vem as palavras que hoje em dia se cria, da dissonância cognitiva, que é aquilo, a diferença entre o que eu estou vendo e falaram que é aquilo. De repente, bateu na criança e falou que é para educar ela. Não, espera um pouquinho, não entendi. Porque muito do que a gente fala treinamento ou educação tem um pior sentido do que a gente pode imaginar. Porque a gente fala treinamento ou educação parece que é uma coisa que te ajuda, que auxilia. Mas uma cena banal qualquer. Qual é o treinamento da família? Estou na mesa, sentado, meu pai chega, alcoolizado, todo dia, e aí eu não posso olhar para ele. Então, eu estou treinando não olhar, eu vou abaixando isso e aí quando eu olho, sei lá, acontece alguma coisa ruim, tomo um tapa ou sou repreendido e eu não posso sair dali que o instinto diria sai correndo e a educação diz, fica. Então, tipo, é a partir desse ser humano. A dissonância também. Eu vejo só que quando... E aí a gente já falou sobre isso aqui, né? 75% do sistema nervoso ancorado no olhar. Cadê esse olhar, né? Esse olhar que não pode olhar para a pessoa. Hoje eu tive o depoimento de um rapaz no meu grupo que eu montei a partir de estímulo da Fernanda e potencializando o conhecimento de graça. Um rapaz falou assim, porque a minha postura é errada, eu tenho uma postura errada. Eu falei, não, 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 não. Você tem essa postura porque essa postura foi necessária para você existir no seu contexto familiar, no seu contexto social. Então, não pensa que você tem uma postura errada, porque não adianta a gente fazer um monte de movimento aqui na nossa prática que você acha lugares desconhecidos dentro do seu corpo que você sente prazer de estar com o peito aberto ou olhar para cima e sentir esses lugares de equilíbrio, tá certo? Mas esse lugar agora que você está sentindo de prazer não contempla a sua necessidade de estar nesse lugar onde você tem que estar olhando para baixo, lidando com essas questões. Então, não pense que existe postura errada. Não existe assim, a postura é necessária, a postura que você tem, que você criou, foi necessária para você sobreviver, né? É como se a postura fosse um sintoma, né? Eu gosto mais, assim, ela é uma estratégia de sobrevivência porque quando essa fala do Arthur eu acho que ela é muito importante quando a gente pensa em profilaxia, né? Vamos evitar certas coisas e lá do começo dá para de repente evitar fazer isso e aquilo para ter um desenvolvimento com menos dor, talvez, né? Mas dada a situação, dada a necessidade de não olhar, dada a necessidade de evitar ser espancado por esse pai, aquele corpo está fazendo é recurso de sobrevivência e que bom que ele pode fazer aquilo, né? Então, essa experiência tem que ser valorizada, respeitada e entendida como sabedoria, né? O que aquele corpo precisou fazer para sobreviver àquele ambiente. E agora a palavra vamos fazer. A gente saiu do século do ser para o século do estar. Ou a gente está bem junto ou não vai adiantar nada. Eu ficar bem sozinho eu não gosto de encastelamentos. então tá bem, gente. Eu acho que por hoje a gente vai voltar várias vezes aqui. Esses assuntos virão outras vezes. Teremos oportunidade de voltar e ampliar cada uma dessas questões. E até semana que vem. Então, obrigada a todos que estão aqui. Obrigada ao pessoal que está assistindo a gente. Visite o site escoladatenda.com onde tem o primeiro curso uma síntese muito boa sobre a psicoterapia verbal e não verbal do Gaiarsa. Bases. Bases. Sem confusão. Básica. Que está muito uma boa síntese. Tá bom? Sou eu lá, o Arthur e o Apolo. Nesse primeiro curso. Tá bem? Tchau, gente.